Atenção pessoal, STF firmou maioria e declarou a constitucionalidade do cálculo das pensões por mortes após a emenda 103 de 2019. Isso significa que para os óbitos ocorridos a partir de 13 de 11 de 2019, vai valer sim o coeficiente de cálculo que é estabelecido com base nos 50% iniciais mais 10% para cada dependente pensionista que for habilitado na pensão. Esse cálculo é semelhante a algo que a gente tinha lá na Lopes, na Lei Orgânica da Previdência Social, que era o mesmo coeficiente de cálculo, mas que desde 91 tinha sido alterado, sendo que antes da EC, ali em 2019, a gente tinha o cálculo de 100%, não fazendo diferença se tinha um só pensionista ou mais. Agora, para atingir 100%, são necessários ao menos 5 pensionistas. Gente, esse cálculo a gente sabe que é um cálculo mais negativo e que vinha sendo discutido judicialmente, mas com o julgamento da DI 7051 pelo Supremo Tribunal Federal e já com maioria, já a votação encerrada, essa discussão cai por terra e a gente tem agora firmado de maneira vinculante a constitucionalidade desse novo cálculo. Fiquem atentos, então, porque quem estava com a ação suspensa vai dar andamento e tomar cuidado para não ingressar com a ação discutindo sobre esse mesmo ângulo. Quer ter acesso aos votos? Comenta aqui que eu te encaminho.